Jogo do Cruzeiro e Atlético, não. Promoção no supermercado, também não. Show do Wesley Safadão, ainda não. Estamos aqui na recepção de calouros do segundo semestre de 2019 e foram mais de 1.200 ingressos na universidade nesse semestre. O segundo período letivo de 2019 na UFLA começou no dia 14 de agosto. São três dias de atividades no campus para integrar os novos estudantes à rotina acadêmica. Estivemos na recepção e conversamos com estudantes de diversos estados do Brasil, ainda um pouco tímidos, mas muito ansiosos com o início das aulas. Bruno, você está feliz? Quais são as expectativas aí para o curso? Então, a expectativa agora é formar mais rápido, né? Fazer o curso que você goste, sabe? Isso aí, o que você passou? Passar em sistemas da informação. Qual curso que você passou? ABI. ABI. Está animado? Bastante. Nossa, cara de animação dele. Está feliz? Demais. Aqui, já conhece a UFLA ou ainda não? Sim, deu uma voltinha por aqui já. Gostou? Muito bom. Coelhinhas aqui caloras com a gente. Gente, fala uma coisa aqui. De onde vocês são? Ai, gente. Eu sou de São João da Mata. Eu sou da Bahia. Eu sou chefeira de feitas. Falei que tinha gente da Bahia. Arretada. Que curso vocês passaram? Eu passei em Educação Física. Eu sou de Agrana Pia. Qual que é o teu nome? Alexandre. Que curso que você passou? Engenharia de Alimentos. Está animado? Estou, mas... Já conhece a UFLA ou ainda não? Não, vim hoje a primeira vez. O Atencio. De um dia em São Paulo. Qual é o teu nome? Wagner. Você passou por que curso? Ciências Biológicas. Já conhece a UFLA então? Já. Fala um pouco pro pessoal aí. O que você conhece já da UFLA? Você acha legal? Ah, eu... O... O CIEUNI. Nossa, lá é muito bom. Já. Campo de areia. Sim. Tem Campo de areia. Máximo. Máximo. Porque a gente tem conseguido ao longo dos anos, principalmente com a expansão orgânica que a universidade vive, estendeu o número de vagas, né? Então, 1.200 alunos nesse momento, pra nós é fundamental, sabendo que a concorrência é muito alta e, lógico, que isso garante a qualidade dos nossos cursos, que já vem sendo consagrada aí há muitos anos. E em clima de nostalgia, alguns veteranos estiveram presentes durante a recepção para darem boas-vindas aos novos universitários e até mesmo começarem uma nova jornada aqui na UFLA. Fiquei sabendo que você já foi professor aqui na UFLA e hoje eu te encontrei aqui na recepção de Calouros. O que você está fazendo aqui? Então, trabalhei aqui na universidade como professor, 40 anos, me aposentei e, como uma maneira de manter a mente ativa, resolvi fazer o Enem, aí, o ano passado. E surgiu, então, aí a oportunidade de eu matricular no curso de Filosofia, que eu pretendo, então, estar trabalhando nesse curso a partir desse mês. E é uma honra muito grande a gente estar aqui na universidade, a gente faz parte dessa história aqui, foram 40 anos aqui, né? E a gente continuar é um motivo de satisfação muito grande. Como tradicionalmente, durante as recepções, a Polícia Militar de Lavras conversou com os novos estudantes sobre medidas preventivas de segurança no campus e no dia a dia na cidade. A Polícia Militar trabalha especificamente aqui dentro em campanhas educativas e preventivas voltadas ao trânsito. Nós temos também um patrulhamento preventivo que é feito diuturnamente no interior da universidade. O contato bem próximo com o pessoal da vigilância, a gente traz, então, uma parceria muito boa com a universidade. Tudo isso é formalizado através de um convênio entre a Polícia Militar e a própria Universidade Federal de Lavras. É isso aí, pessoal. Novos uflanianos estão chegando para fazer parte da família Orgulho de Ser Ufla. Você, Calouro e, claro, os veteranos, para saber mais sobre a Ufla, acesse nosso portal ufla.br. E não esqueça de seguir nossas redes sociais. Esse vídeo, por exemplo, você encontra por lá. É só seguir Ufla.br. Já seguiu? Então segue! Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto